E aí, amigos caroneiros do Galeão Motorhomem, nós estamos aqui em Garibaldi, Rio Grande do Sul. O Galeão está aqui e agora a gente segue em viagem. Nós vamos conhecer Carlos Barbosa. Bora conhecer com a gente? Começou a chover. Então nós vamos a Carlos Barbosa. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí, amigos Galeão. Estamos em Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. Carlos Barbosa é um município brasileiro localizado na região sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, na região da Serra Gaúcha. Faz divisa com os municípios de Garibaldi, Farroupilha, Alto Feliz, São Vendelino, Barão e Boa Vista do Sul. Está distante da capital do estado, que é Porto Alegre, em 104 quilômetros e a sua fundação é do dia 25 de setembro de 1959. Com uma área total de 230 quilômetros quadrados, possui uma densidade de 130 habitantes por quilômetro quadrado. O seu clima é sub-tropical e a altitude em relação ao Rio do Mar é de 676 metros. Seus indicadores de IDH são considerados altos, é 0,79,6. E o PIB per capita, segundo o IBGE de 2019, é de 92.970 reais por habitante. A história de Carlos Barbosa começou por volta de 1855, com a vinda dos primeiros imigrantes alemães. Mas o maior impulso ao desenvolvimento da localidade aconteceu na década de 1870, com a chegada dos imigrantes italianos, que constituíam o grupo mais numeroso que aqui se estabeleceu, fixando-se em quase todas as localidades do município. São procedentes de oito regiões da Itália, sendo que a maior parte veio de Venetton e da Lombardia. Primeira seção do Caminho Geral, 35 e Santa Luzia, foram os primeiros nomes dados à localidade. Em 25 de janeiro de 1910, o intendente de Garibaldi deu-lhe a denominação oficial e definitiva de Carlos Barbosa, em homenagem ao então governador do estado Carlos Barbosa Gonçalves, em cuja gestão, de 1909 a 1913, foi construída a ferrovia Montenegro-Caxias do Sul. Em 25 de setembro de 1959, foi assinado pelo então governador do estado, Leonel Brizola, o decreto de criação do novo município de Carlos Barbosa. A economia do município baseia-se principalmente no setor industrial, onde destaca-se na produção de talheres, panelas, pias e equipamentos elétricos, Tramontina, calçados e esquadrias de madeira, móveis, leite e derivados, Cooperativa Santa Clara, entre outros. Na agropecuária, destaca-se a criação de gado leiteiro e a cultura de batata e milho, entre outros. As atividades turísticas do município estão fundamentadas na natureza exuberante, características da região, bem como os atrativos históricos deixados pelos imigrantes. Recentemente, a administração municipal, através do concurso público, oficializou a logomarca turística do município de Carlos Barbosa, incentivando assim o fortalecimento da identidade visual da cidade. A marca possui como foco principal os trilhos e a estação ferroviária de Carlos Barbosa, juntamente com a caixa d'água que abastecia todo o município, símbolos históricos do desenvolvimento do município. Também inserida nesta composição está a torre, elemento marcante do centro da cidade e muito apreciada pelos barboenses e turistas, bem como todas as outras indústrias metalúrgicas que aqui se firmaram. A faixa laranja faz alusão à ACBF, reconhecida mundialmente por suas conquistas esportivas. Por fim, a faixa amarela representa os deliciosos que Carlos Barbosa produz, provenientes da significativa produção leiteira da cidade. Atrações turísticas, o passeio de Maria Fumaça, cuja estação final é a estação de Carlos Barbosa. As igrejas, os capitéis, os passeios pelo interior do município, as festas tradicionais, entre elas o Fast Queijo. Dentre os esportes praticados em Carlos Barbosa, destacam-se o mundialmente conhecido time de futebol, a Associação Carlos Barbosa de Futebol, a ACBF. A rampa de saltos de parapente, a pista de motocross, onde é realizada uma etapa de campeonato brasileiro deste esporte, o futebol americano, esporte que vem crescendo no estado, através do Carlos Barbosa Chimangos. As várias equipes de bocha, esporte tradicional da colônia italiana. As várias equipes de bolão, esporte parecido com boliche, mas com algumas modificações praticado pela colônia alemã. O município conta com três jornais semanais. O jornal Contexto é o mais antigo, fundado em 1º de janeiro de 1987. Em 2004, foi criado o Jornal de Carlos Barbosa. Em 2015, o esportivo Gol Mania. Funcionam na cidade também as rádios A Voz FM 87,5 e Estação FM. Chegamos em Carlos Barbosa, amigos caroneiros. Chegamos ontem, pessoal. Choveu bastante a noite, né, Claudinha? Agora a gente vai dar uma caminhadinha pela cidade. Bora conhecer com a gente? A gente está aqui. Aqui é a avenida e ali nós temos a igreja Mãe de Deus. E aí, Claudinha? Vamos dar uma caminhadinha pela cidade, vamos conhecer? Vamos aqui pela avenida. Está chuvoso o tempo, está garoando. A temperatura caiu, choveu e estirou. É nóis que, Claudinha, hein? Carlos Barbosa? Está aí. Está bem bonita isso aqui, né, Claudinha? Bem próspera, né? Aqui nós temos a prefeitura de Carlos Barbosa. Isso aí, né, Claudinha? Vamos pra cá, Claudinha? Vamos conhecer essa praça, hein? Olha que legal aqui, pessoal. Tem uma homenagem aqui. A terra do Rio de Janeiro do Zala era governador do estado do Rio Grande do Sul. Aqui, pessoal, aqui esse calçadão tem um projeto aqui. Esse é o projeto desse calçadão que fizeram aqui na avenida. Hoje a gente vai caminhar aqui. Aqui, pessoal, tem uma antiga estação ferroviária aqui de Carlos Barbosa. Bem aqui no centro aqui. Isso aqui é um palco enorme aqui, ó. Bem aqui na frente aqui do parque da estação. Aqui o parquinho infantil das crianças, a estação ferroviária. Aqui tem bebedouro, aqui tem academia ao alívio e aqui o palco. Olha a caixa d'água de antigamente da estação aqui. E aqui na frente deviam passar os trilhos, pessoal. Porque aqui faz parte da época da estação. Olha que legal esse parquinho aí. Aqui é areia e lá é grama sintético. Tapete verde aqui. Olha, esse aqui é uma antiga estação ferroviária. Está em reforma. Pessoal, aqui no centro, aqui, ó. Tem um criatório de pombos. Olha o que o pessoal fez aqui, ó. Olha que show, pessoal, aqui no parque da estação. Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. No parque da estação. Aqui tem um monumento ao Ferreiro. Homenagem ao centenário da Tramontina. Só que tem uma pracinha bem na frente aqui, ó. Vamos conhecer aqui. Bastante urbanizada. Homenagem ao doutor Carlos Barbosa. Quem quiser ler, você só pode ouvir, gente. Isso aqui é uma homenagem a Carlos Barbosa. Ele foi presidente do estado. Aqui é o calçadão, gente. Começa lá na ponta e segue. E aqui do lado tem uma praça aqui. Aqui tem a carta de Trilho Vargas. Aqui tem bastante bancos, olha. Muito legal. Olha o chafariz aqui na frente aqui. Nós estamos aqui, ó. Essa aqui, pessoal, é a paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus aqui de Carlos Barbosa. Vamos conhecer aqui a gente? Nossa Senhora Mãe de Deus aqui. Aqui é a vila das etnias. Olha que legal que tem um forno. Uma cangojugo aqui, ó. Forno feito de barro. Porque as avós faziam pão antigamente. Tudo feito em barro. Olha que legal, pessoal. Aqui estancavam o fogo. O fogo fica só o calor das brasas. Olha que legal essa carroça cheia de flores aqui. Lenha. Nossa Senhora Mãe de Carlos Barbosa. Olha, pessoal, como eram as casas italianas antigamente. Essa é uma casa polonesa. Coberta de tabuinha. Essa é uma casa alemã. Uma casa estilo suíço. Essa é uma casa das multietnias. Vamos conhecer um pouquinho mais a cidade. Vamos caminhar um pouquinho aqui na avenida. Aqui nós temos a igreja Nossa Senhora Mãe de Deus. Aqui na frente temos o parque da estação. A gente vai atravessar a rua. Vamos continuar no parque, né, Calzinha? Os bonitos caminham pela cidade. Conhecendo Carlos Barbosa. Essa aqui, pessoal, é o parque da estação. As partes continuam desde lá da estação. Pessoal, aqui um símbolo. Aqui, pessoal, o Carlos Barbosa é onde o futsal faz parte da cidade aqui. Aqui jogou, ó, o falcão. Aqui foi o que ele se destacou no Brasil, no futsal. Estamos caminhando por aqui, conhecendo a cidade. 300 imagens pra vocês aí. Cidade bonita e charmosa aqui. Colonizado por alemães, italianos. Aqui a Câmara Municipal de Vereadores. Isso aí, pessoal. Olha aqui, ó. Estamos aqui no centro. Aqui tem Carlos Barbosa. Aqui tem a Cooperativa Santa Clara. Vamos pra cá. Aqui tem, pessoal, que tem mais uma rota com a pracinha aqui. E serve o caminho contornando aqui, ó, o parque da estação. Aqui nós enfrentamos a Prefeitura Municipal, em Carlos Barbosa. Centro Comercial e Profissional aqui na frente. E à direita aqui, temos o parque da estação. Amigos caroneiros, aqui em Carlos Barbosa, eu tenho um tio e mais três tias com os irmãos da minha mãe. A gente vai conhecer eles, visitar um pouquinho, mostrar pra vocês aí. Bora passear com a gente aí? Olha aqui quem tá aqui, ó. A tia Lúcia e o tio Dante aqui. Olá! Queria conhecer o Galileu. E aí, gostaram do Galileu, tio? Meu Deus do céu. Muito bonito. Troquei pra casa. E olha quem tá visitando nós aqui. O Pedro. E aí, Pedro? Oi. É o meu segundo primo. Viu que legal, cara? Vindo pra Carlos Barbosa e conhecendo os primos aí. Abração, Pedrão, por ter vindo aí, tá? Não. Valeu. E olha quem tá aqui conosco aqui, ó. Especiais. Oi, gente. Augusta. Anderson. Irineu. Odete. São meus primos e meus tios. Vindo conhecer o Galileu. É isso aí, né? E aí, gostaram do Galileu? Gostamos. Vamos viajar junto? Vamos, vamos. Partiu. Gratidão pra vocês terem vindo conhecer a nossa casa. Nós estamos aqui de passagem, né? Claudinho, nós vamos dar uma chegadinha. Dividir um pouquinho com vocês nossa alegria aí de viajar aí. Mostrar pra vocês um pouquinho. Muito bem. Beleza? Beleza. Coisa chique aqui, ó. Maravilhoso. Ó, nata, melado, chimia, bolo, pão caseiro. Coisa boa, hein, tia? Brigadão e pôr café, hein? Vamos se servir. Tudo bem, cara? Faz tchau pro tio. Tchau, tchau. Beleza? Tá comendo calabresa. Ô, coisa boa. Olha quem tá visitando nós aqui. Oi, Janice. Tudo bem? Oi, tudo bom. Visita a nossa casa, Janice. A Janice é minha prima. Muito linda essa casa. Adorei essa casa. Gostou do Galileu? Adorei, Galileu. Muito bom. E aí, Closinha, tudo certo? A gente tá vendo visitas? Certíssimo. Coisa bem boa. É, visita da minha prima aqui. Nós estamos aqui em Carlos Barbosa. Viemos conhecer a cidade e já visitamos os parentes também. E agora... Só falta nós marcarmos a viagem pra seguir viagem agora juntos, né? Eu já ia junto. Eu já embarcava e ia junto. Valeu, Janice. Gratidão, viu? Valeu. Olha aqui, pessoal. Tomando uma cachaçinha, assistindo os vídeos no Galileu. Oi, tia. Tudo bem? Tudo. Essa é minha tia Ana, é irmã da minha mãe. Isso aí. E aqui é minha prima. Aí, prima, tá fazendo o que aí? Oi, tudo bem? Tô fazendo uma galinhada. Olha aqui, pessoal. Olha que coisa mais linda aqui, ó. É isso aí. Visitando os parentes e filando a janta aqui, né, prima? Isso aí. Tem que filar uma janta. Tem que fazer uma janta especial pros parentes especial que vem. Gratidão, né, Janice? Querida. E a minha tia lá em cima. Oi, tia. Olha nós aqui, ó. Essa aqui é irmã da minha mãe. É isso aí. Irmã mais velha da minha mãe. E o meu primo quer mostrar o negócio. Ele não dá uma olhadinha lá. Olha, pessoal, esse pé de néspera. Ameixa de inverno. Olha como tá carregado aqui. Quem gosta de ameixinha. Olha só. E aí, primo? Isso aqui é meu primo. Juca, aqui de Carlos Barbosa. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo? Você já conheceu o Galileu? Olha o que ele tá fazendo aqui, reformando o Fusca. 73. Tudo original? Praticamente tudo original. Que show. Olha o Galileu aqui, ó. E a Claudinha comendo essa ameixinha, né, Claudinha? Comendo essa ameixinha. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.